Este lobo que vocês estão vendo é um mutante e o poder dele é ter resistência ao câncer. Novas pesquisas mostram que os lobos que vivem na zona de exclusão de Chernobyl, aquele local que teve aquele desastre nuclear, desenvolveram habilidades anti-câncer devido à radiação. Após o desastre nuclear que aconteceu em 1986, a ausência de humanos permitiu que a natureza selvagem prosperasse naquele local. Aliás, isso aqui que vocês estão vendo é uma redoma que foi colocada em cima da usina nuclear de Chernobyl para tentar evitar que vaze mais radiação ainda. A vida selvagem por lá acabou prosperando, mas os animais acabaram sendo expostos a muita radiação. E a bióloga Kara Love, da Universidade de Princeton, estudou esses lobos há décadas e descobriu que eles têm um sistema imunológico alterado, semelhante a pacientes com câncer que são submetidos a tratamento com radiação. E aí em 2014, Love e sua equipe coletaram amostras de sangue e equiparam alguns lobos com colares de rádio para monitorar sua exposição à radiação, que é mais de seis vezes o limite tolerável para seres humanos. Análises genéticas mostraram que os lobos desenvolveram mutações protetoras que aumentaram a resistência contra o câncer. E descobertas semelhantes foram feitas em cães que também vivem na zona de exclusão lá de Chernobyl. E essas descobertas podem ter implicações positivas na saúde humana, ajudando a identificar mutações que aumentam as chances de sobrevivência ao câncer. Olha isso, os lobos se tornaram os verdadeiros X-Men, com mutações que os protegem de câncer. Que coisa interessante. Tem ideia de quanto isso é lindo e como a medicina pode avançar com o estudo desses animais? Veja, eles estão expostos a uma radiação que é seis vezes maior do que aquilo que seres humanos conseguem tolerar e estão vivos. Neste momento, você deveria estar com o câncer aflorando e morrendo, porque é isso que a radiação faz. Ela vai alterar o seu material genético ao ponto de produzir células cancerosas e você vai morrer de câncer. Mas eles estão vivos, cara. A vida selvagem está prosperando. Não só estão vivos, como estão mostrando ali em marcadores, onde você tem proteção ao próprio genoma, à própria célula, ou algo parecido. A gente ainda não sabe direito, mas a gente está aí para descobrir. E olha o quanto a medicina pode avançar com isso, cara. Você pode fazer tratamento radioativo, com radiação, para pessoas que hoje estão com câncer, etc. E você, de alguma maneira, proteger o material genético deles. Proteger, como por exemplo, alguma proteína, alguma substância que esses animais estejam produzindo. A gente não sabe ainda. Tem que coletar sangue para saber, olha, aqui tem uma atoração proteica. Olha, está tendo uma diferenciação. Tudo isso é estudo que pode avançar na medicina e salvar vidas humanas. A gente está vendo ali a seleção natural de Darwin. Na cara de todo mundo, é inegável. Darwin sempre esteve certo. E ali estão sendo selecionados lobos que são capazes de suportar radiação. Não só lobos, como cães de rua, por exemplo. Cães que vivem na periferia. Eles vão nas cidades e voltam ali na área selvagem, onde está Chernobyl. Voltam e vão para lá direto. Sofrem radiação e continuam vivos. Isso porque aqueles que não tinham resistência morreram em seleção natural. E não são só cães nem lobos, não. A vida selvagem inteira em si. Você está falando de plantas, você está falando de tudo quanto animal que floresceu ali na próxima Chernobyl, onde tem uma quantidade de radiação muito, muito negativa. Ora, dá para tirar muita coisa para a gente poder avançar a medicina de um desastre que aconteceu e simplesmente é seleção natural na veia. Eu gostaria muito também de parabenizar ao Schwarz. Eu estava para fazer esse vídeo há muito tempo, não fiz, e quando eu ouvi o Schwarz falando, falei, cara, esse aqui é um cara que eu confio bastante, é um grande amigo, grande divulgador científico. E falei, vamos fazer uma collab aqui em cima do vídeo do Schwarz, porque esse vídeo é espetacular. E aí eu mostro para vocês o quanto a biologia é importante e o quanto a gente pode avançar na qualidade de vida humana, justamente estudando os desastres que aconteceram, estudando a seleção natural e a evolução darwiniana. Pois eu conclamo àqueles que queiram fazer biologia a fazerem. Tem muita coisa a ser estudada e muita coisa a ser aprendida e muita coisa a ser melhorada na própria qualidade de vida humana, mesmo que seja estudando os desastres que os próprios humanos cometeram.